Os desafios da segurança pública são uma preocupação constante em nossa sociedade contemporânea. A criminalidade, a violência e a sensação de insegurança afetam a qualidade de vida das pessoas e comprometem a paz e a estabilidade social. Compreender e enfrentar esses desafios é essencial para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Um dos principais desafios da segurança pública é o combate à criminalidade organizada. Grupos criminosos como o tráfico de drogas, a máfia e o crime organizado transnacional representam uma ameaça significativa à paz social e ao Estado de direito. É necessário fortalecer os mecanismos de investigação, inteligência e cooperação internacional para enfrentar essas organizações criminosas de maneira eficaz. Além disso, a prevenção da criminalidade é um elemento-chave na segurança pública. Investir em programas sociais, educação, esporte, cultura e inclusão social são estratégias fundamentais para abordar as causas subjacentes da criminalidade. É necessário combater a desigualdade socioeconômica e promover oportunidades iguais para todos os cidadãos. A violência urbana também é um desafio importante. A criminalidade nas grandes cidades como assaltos, homicídios e roubos afeta diretamente a sensação de segurança das pessoas. É fundamental investir em políticas de policiamento comunitário, que promovam a proximidade entre a polícia e a população, fortalecendo a confiança e a colaboração entre ambos. Outro desafio da segurança pública está relacionado ao uso excessivo da força por parte das forças de segurança. A violência policial e a violação dos direitos humanos são problemas graves que precisam ser enfrentados. É necessário promover uma cultura de respeito aos direitos humanos e investir em treinamento adequado e fiscalização rigorosa das ações policiais. A segurança pública também precisa lidar com novos desafios trazidos pelo avanço tecnológico. O cibercrime, por exemplo, representa uma ameaça crescente, exigindo desenvolvimento de políticas e estratégias eficazes para combater a criminalidade online. Além disso, é necessário garantir a proteção de dados pessoais e a privacidade dos cidadãos nesse contexto digital. Por fim, é fundamental fortalecer a integração e a coordenação entre os diferentes órgãos e instituições responsáveis pela segurança pública. A cooperação entre polícia e justiça, sistema penitenciário e outros atores é essencial para uma atuação eficiente no combate à criminalidade e na garantia da segurança. Em resumo, os desafios da segurança pública são múltiplos e complexos. Requerem uma abordagem integrada e multidisciplinar que envolva a prevenção, a repressão ao crime, a promoção da justiça e o respeito aos direitos humanos. Somente com o esforço conjunto e políticas públicas eficazes poderemos alcançar uma sociedade mais segura e pacífica para todos.